propostas de intervenção. Quais são as propostas de intervenção? Muitas das vezes o aluno não consegue entender e nós temos que fazer propostas. O aluno só escreve. Ele fala bem assim, ah, eu vou fazer uma proposta de intervenção ali. Espera aí, gente. Essa proposta de intervenção ali que você faz é uma proposta inteligente? Você está fazendo a intervenção certa? Quer um exemplo? Violência urbana, dois pontos. Como resolver essa questão? Então, esse tema aqui já foi tema de polícia, tá certo? Aí eu tenho aqui uma pergunta, né? Você tem disposição de dizer que nós não vamos conseguir resolver esse problema? A proposta de intervenção que nós fazemos, a base comunitária é uma delas, é redução. Mas nós não vamos conseguir resolver o problema. Tenta entender isso, porque você vai sofrer. Você fala, uai, mas então, pessoal, aí o que eu faço? Simples. Você vai dizer que hoje o Brasil não tem condições. Hoje. Não é para o resto da vida, não. O Brasil não tem condições de resolver o problema da violência, a não ser reduzindo. Como que eu faço? Bom, eu tenho várias medidas. Nós temos que unir a sociedade, governo, polícia, implantação de base comunitária no Fundo Sucesso, fazer investimento na prevenção. É isso que resolve parte do problema, mas nós não temos a solução. As propostas de intervenção, o crime. Olha a proposta que você vai colocar. Você vai contra a Constituição, contra os direitos humanos, aí você coloca lá. Pena de morte. Tita minha redação. Pena de morte. Matar todo mundo, esses vagabundos. Não dá para fazer isso. Liderança, que foi o tema lá do ano passado. Teve do CFO e teve também do CHO. Os CFO e CHO tiveram os temas sobre liderança, tá? E também sobre a questão dos atores sociais da violência doméstica. E aí? Não tenta solucionar, não. Violência doméstica, a Lei Maria da Penha ajudou bastante, tá certo? Mas nós não temos solução para isso. Se você entender essa parte, você pode ter certeza que você arrebentou. Qual proposta você me recomenda? Bom, as propostas de intervenção, elas têm que apresentar soluções. Tá? As propostas de intervenção têm que apresentar soluções. Mas essas soluções são soluções possíveis e não aquelas que a gente chama na polícia de vevezada, né? Aquelas vevezada que o aluno põe. Não. Soluções possíveis. O que é possível de fazer? É isso aí que eu estou precisando na minha redação.